Fala Tricolada, belezinha? Eu sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, o canal da família Tricolor, com vídeos diários, sempre falando do nosso querido amado Fluminense. Deixa aquele like maneiro, se inscreva no nosso canal, compartilha com seus amigos, indica o canal para outras pessoas, para o canal crescer cada vez mais. Tá bom, rapaziada? Olha, depois de se inscrever, clica no sininho que fica logo ao lado para receber as notificações. Vamos falar do Babi? O interesse do Fluminense no Matheus Babi, envolvendo uma negociação entre o Macaense, o Serra Macaense e o Botafogo. O Botafogo pediu alguns jogadores emprestados do Fluminense e o Fluminense está nessa negociação aí, começou a surgir os nomes que o Botafogo pediu para envolver nessa negociação pelo Matheus Babi. Todo mundo sabe que o Fluminense precisa de um centro-avante reserva, na minha opinião, o Fluminense deveria trazer um centro-avante que rivalizasse com o Fred, que fosse uma forte sombra para o Fred. E eu acho que o Matheus Babi não é esse nome. É um jogador jovem, com pouca experiência em Libertadores. Acho que, na minha opinião, o William Bigode seria ideal para o Fluminense, mas agora já está surgindo a informação que o Palmeiras tem campeonatos importantes, finais importantes, Supercopa, Recopa, e gostaria de contar com o William para jogar essas finais. Então, isso dificulta muito a negociação com esse atacante. Apesar do William ter gostado da proposta do Fluminense, até agradou, mas o Palmeiras vai precisar do atacante por causa dessas finais importantes aí que o Palmeiras tem, devido a sua conquista na Libertadores. Então, a coisa ficou bem complicada. que o nome do Matheus Babi ganhou força, o Fluminense fez uma negociação forte, teve reunião ontem, lá no centro de treinamento, e agora nomes foram apresentados após 11 horas da manhã, nomes foram apresentados ao Botafogo para facilitar. Também tem uma compensação financeira, não só nomes emprestados para o Botafogo, mas tem uma compensação financeira para trazer o Matheus Babi. Também envolvendo tudo lá com o Serra Macaessa. Tem que saber quanto o Fluminense vai adquirir de porcentagem desse jogador, quanto o Fluminense está oferecendo para pagar de forma parcelada, como diz a matéria aqui do Saudações Tricolores, que é sempre bom a gente ler e passar para vocês, porque o Saudações Tricolores, principalmente uma publicação do Pedro Rangel, que é um cara que está por dentro, está sempre lá nas laranjeiras, um cara super bem informado, também tem o melão lá, que sempre traz informações quentes. Então, é muito bom a gente prestar atenção e dar atenção para o que o Saudações Tricolores traz. Então, tem isso, tem uma negociação aberta, tem jogadores sendo oferecidos, pode haver uma troca. Só que eu acho o seguinte, tem que ter um cuidado com esse empréstimo de jogadores do Fluminense para o Botafogo. Eu vi nomes aqui que não me agradam nessa troca. E eu gostaria que fossem emprestados por uma temporada e retornassem ao Fluminense. Não tivesse um valor de compra fixado com esse empréstimo. Porque são jogadores interessantíssimos, e são jogadores que têm um futuro brilhante. E não seria interessante o Fluminense perder esses jogadores mais para frente. Então, vamos lá para a reportagem de Saudações Tricolores, que diz o seguinte. Mais um passo dado na novela Babi. Está muito próximo de fechar, tá, gente? Na manhã desta sexta-feira, hoje, você está assistindo esse vídeo, conforme é antecipado pelo GE, o Fluminense colocou à disposição seis jogadores para a composição do acordo com o Botafogo. O lateral direito, Daniel Bolt, que é um pedido do Botafogo. O Botafogo quer um lateral direito. O Daniel Bolt seria esse lateral. E eu acho que o Daniel Bolt poderia muito bem para o Botafogo ficar uma temporada e retornar. Acho que o Daniel Bolt tem futuro para a lateral direita. O zagueiro Frazan, esse poderia até ficar por lá mesmo. Poderia ser doado. O volante Yuri é outro jogador. É um jogador experiente. Faz função de zagueiro, faz função de primeiro volante. Pode ser que ele fique um ano, depois retorne ao Fluminense. É um jogador que a torcida não gosta. E o Fluminense tem um monte de volantes e o Yuri está tomando vaga aí da garotada. Por exemplo, o Metinho. Até o próprio Wallace, que está envolvido nessa lista. Então, Nascimento. John Everson. Então, o Yuri está ali realmente só. Sabe aquele tampão impedindo que a água corresse? Então, o Yuri está ocupando espaço que não é dele no elenco tricô. O Caio Vinícius, o volante, é outro que também deveria ser doado ao Botafogo. Aí, o Wallace, o meia. Meia campista. Meio campista também faz função de volante, faz função de meia, camisa 10 e tudo. Para mim, é um grande jogador. Tem um futuro enorme pela frente. Se caso ele for emprestado realmente ao Botafogo, certamente o Botafogo vai aceitar o nome do Wallace. Se o Fluminense oferecer esses nomes e o nome do Wallace está incluído, eu vou achar muito estranho o Botafogo não querer. Porque é um garoto com um futuro promissor. Mas só não queria que o Fluminense emprestasse o Wallace e o Botafogo com opção de compra. Somente com a certeza do Wallace ir e voltar na próxima temporada. E esse período no Botafogo servisse para o Wallace ganhar experiência e jogar. Porque, infelizmente, o Fluminense montou um elenco em que impossibilita o Wallace de praticar o seu futebol. Tem um monte de jogadores acima de 30 anos ocupando o espaço dele até no banco de reservas. Então seria interessante, sim, ele ir para o Botafogo, passar essa temporada toda, já que ele não tem condições de jogar no Fluminense porque não quer e não pode, tem muita gente na frente dele. Ele no Botafogo jogar o seu futebol e voltar ao Fluminense na próxima temporada com experiência, com um campeonato brasileiro da Série B no currículo, com rodagem, com participações. Seria muito interessante. Até valorizado, quem sabe. Ele chega no Botafogo, se torna titular e volta para o Fluminense muito valorizado. Seria interessante nesses termos, mas com a opção de compra, isso aí não. Ou uma extensão maior de contrato, para mim, acho completamente prejudicial ao Fluminense porque esse garoto tem um futuro enorme pela frente. E, na minha opinião, essa rapaziada que está na frente do Wallace, no elenco, principalmente até no banco de reserva, está errado, porque esse menino merece a oportunidade e deveria estar jogando aí, tendo um ser na opção de banco e entrando durante o jogo porque é um grande jogador. E teve poucas oportunidades ou nenhuma nesse campeonato carioca. O outro é o centroavante Samuel, que, na minha opinião, é um bom centroavante. Tem um futuro muito bom pela frente. Outras fontes dizem que o Samuel Granada foi oferecido ao Botafogo nesse empréstimo rolando entre Matheus Babi e o Fluminense. E o Botafogo recusou. Eu acho que o Samuel Granada tem um futuro, sabe fazer gol, fez muitos gols nas categorias de base que a gente esquece. Ele chegou na equipe principal, fez uns jogos ruins e sabe como é que a torcida do Fluminense não tem paciência. Já está começando a limar o jogador, falando que o jogador é ruim de bola. Mas não é. Ele sabe fazer gol e enquadra, na minha opinião, igual a situação do Aço. Se for para o Botafogo, jogar uma temporada, ganhar experiência, voltar com gols no currículo, lá na Série B, experiência de jogar contra times do Série B, fortalecendo o currículo do jogador, é interessante. Só não é interessante com opção de compra porque não é interessante para mim perder o Samuel Granada porque eu acho que ele é um centroavante que tem um futuro grande pela frente. E eu tenho até dúvidas, desculpa, gente, na minha opinião, eu tenho até dúvidas se o Samuel Granada é tão inferior assim ao Matheus Babinho. Eu acho que está por ali no mesmo nível. Mas parece que o Botafogo não quis. As conversas agora evoluem para um novo desfecho, pois a composição ainda deve envolver uma parte em dinheiro que a gente não sabe. Tudo no Fluminense é meio encoberto, a gente não sabe quanto é que é, a gente não revela, não tem transparência com relação a isso. E esse dinheiro ia ser, será, né? parcelado de forma alongada. Os salários dos jogadores envolvidos, caso o Fluminense empreste esses jogadores ao Botafogo, seriam marcados pelo próprio Fluminense como forma também de parcelamento dos valores a serem pagos ao Botafogo. Então é isso aí, rapaziada. Qualquer coisa atualizando sobre essa negociação com o Matheus Babinho e o Fluminense, Serra Macaense, empréstimo de jogadores, agora envolvendo Daniel Bolt, Frazan, Yuri, Caio Finício, Wallace e Samuel Granada, a gente traz aqui no canal Tricolada para atualizar vocês. Um beijo, um coração, que Deus abençoe a cada um. Até o próximo vídeo. Fluminense!